Oi, você está no canal Puro Crochê e eu sou a Maria Lúcia, seja muito bem-vindo, bem-vinda sempre. Hoje, meus amores, mais um modelinho de barradinho pra você, tá? Eu vou estar utilizando aqui, ó, essa aqui é a Lisa Moda, linha de seda, a grossa, tá? É um laranja esse daqui, mas o fio é o que você tiver. É, eu vou utilizar aqui, ó, essa agulha, não sei se eu vou conseguir te mostrar, mas é 1,75. Uma tesourinha pra cortar o fio, né? O nosso bom e velho isqueiro pra cortar o fio, porque a linha de seda precisa finalizar. Precisa finalizar, senão desmancha, né? Se a gente não corta. Olha aqui essa estampa, esse laranja, né? Tudo a ver com a fruta e com a cor aqui. Então, esse laranja vai combinar. Essa, esse pano aqui, ó, é um pé de galinha. Ele é da, da Têxtil H Carvalho, mede, legítimo pé de galinha, né? Mede aqui, ó, 41 por 66. São esses panos aqui que eu estou utilizando pra montar os meus kits, que são seis panos com caseado muito parecido com esse aqui. Olha esse que show que fica, o caseado moldura. E um barradinho de três carreiras ou carreira única, eu vendo e despacho para todo o Brasil por 50 reais os seis panos de prato, tá bom? Então, é mais ou menos assim, ó, esse caseado aqui você vai achar aqui no canal, esse e uns trocentos modelinhos de caseado moldura aí, tá? Vai ter bastante aí no canal. E o barradinho que nós vamos aprender a confeccionar é esse aqui, ó. Olha que graça que é esse barradinho. Então, aqui é opcional para você. Eu fiz duas carreiras vazadas aqui, mas se você quiser já começar direto fazendo aqui esse caseado antigo, né? E já entrar nas três carreiras, que esse barradinho, ele é só três carreiras. Então, eu aumentei mais duas aqui. Você pode, você pode fazer mais, mais do que duas carreiras, ou também não precisa fazer, tá bom? No vídeo eu vou explicando para você, se você quiser aumentar aqui, se você quiser aumentar aqui também essas duas carreiras, para fazer um barrado bem grande, um barrado para toalha, de banho, de rosto. Caberia você repetir mais as carreiras, tá bom? Então, tá um vídeo bem, bem rapidinho. Você vai conseguir fazer esse barradinho maravilhoso aí, tá? Bora lá, então, para a nossa videoaula. Como eu falei, se você não quiser fazer essas duas carreirinhas aqui de quadradinhos vazado, não precisa. Faz aqui o caseado normal, onde é a estampa, o caseado antigo, e já entra para fazer o barradinho. Eu quero fazer ele um pouquinho maior, então, eu fiz essas duas carreirinhas, tá bom? Então, aqui é assim, ó. Eu já subi aqui duas correntinhas, mais uma, né, para dar um ponto alto. Vou laçar a agulha, vou vir aqui no espaço das duas correntinhas, vou fazer mais um ponto alto. Aqui também, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Aqui, onde eu tenho o ponto da base, eu vou pôr ponto sobre ponto. Vou passar aqui para a próxima casinha. Um ponto alto, mais um ponto alto. E aqui, ponto sobre ponto. Então, aqui, se a gente voltar e contar, sete pontos altos. Dois, quatro, seis, sete. Agora, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou pular duas casinhas vazadas aqui, ó. Vou vir na terceira, vou laçar a agulha, vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Laço a agulha no mesmo lugar, um ponto alto. Uma, duas. Uma, duas, três, quatro correntes. Laço a agulha, pulo duas, duas casinhas. Aqui, no ponto da base, um ponto alto. Aqui dentro das duas correntinhas, dois pontos altos. Aqui, ponto sobre ponto. Aqui, dois pontos altos. E aqui, ponto sobre ponto. Vou repetir uma, duas, três, quatro correntes. Vou laçar a minha agulha, pular as duas casinhas, fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Laço a agulha no mesmo espaço, mais um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. E vou repetir. Então, essa carreira é isso. Então, eu vou fazer uma, duas, três correntes. E precisa finalizar do jeito que nós começamos aqui, ó. Com esses bloquinhos em pontos altos, tá? Eu já encontro você. Olha, terminou certinho. Como eu falei pra você que tinha que finalizar, tá bom? Então, agora a gente vira o nosso paninho. Vamos trabalhar o avesso aqui. Ó. Então, essa carreira assim, ó. Uma, duas, três correntes. Aí, eu vou laçar a agulha. Eu vou, aqui já deu um ponto alto. Dois, três. No quarto ponto, aqui, ó. Que ele vai dar na mesma direção dos outros pontos. No quarto ponto, eu vou fazer aqui um ponto alto. Uma, duas, três correntes. No mesmo lugar, eu laço a agulha. No mesmo lugar, ó. Tá vendo? Na mesma direção aqui do ponto da base, eu vou fazer outro ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. Laço a agulha. Aqui, ó. Onde nós fizemos as quatro correntinhas. Antes do Vzinho, eu vou fazer um ponto alto aqui. Laço a agulha. Aqui, ó. Nesse ponto, um ponto alto. Passo pra aqui dentro do Vzinho. Eu fiz três correntes aqui. Então, eu vou fazer um. Dois. E três pontos altos. Laço a agulha. Aqui, ó. Ponto sobre ponto. E laço a agulha. Aqui, depois do Vzinho. Um ponto alto. Então, se você voltar e contar, nós fizemos sete pontos altos aqui. Uma, duas, três, quatro correntes. Laço a agulha. Olha, veja. Conta um, dois, três. No quarto ponto, ó. Que ele tá na mesma direção dos outros. Eu vou inserir a minha agulha, fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Laço a agulha. No mesmo lugar, um ponto alto. Fazendo o Vzinho. Uma, duas, três, quatro correntes. Laço a agulha. Antes do Vzinho, um ponto alto. Aqui, no ponto do Vzinho, um ponto alto. Laço a agulha. Aqui dentro, onde eu fiz as três correntinhas, eu vou fazer três pontos altos. Dois. E três. Aqui, ó, ponto sobre ponto. E aqui do ladinho, um outro ponto alto. Então, a gente repete os sete pontos. Então, nós vamos repetir essa carreira desse jeito. Então, agora você vai fazer os quatro pontos altos. Repetir o Vzinho até o final. Mesma coisa, tá? Essa carreirinha é só isso. Se você quiser fazer um bico maior, você vai repetir essas carreiras. Você vai virar. E aqui, ó. Você vai fazer os sete pontos altos. Aqui, o Vzinho. Os sete pontos altos. O Vzinho. Então, você pode ir alternando essas carreiras. E vai fazer aí, ó. O barradinho do tamanho que você quiser. Eu vou parar por aqui. Por conta do formato do kit que eu monto com esses panos de prato. Então, pra mim, já tá de bom tamanho. Nós vamos pra última carreira com você, tá? Mas aí, é opcional. Aqui, eu vou fazer, ó. Uma correntinha. Vou passar aqui, ó. Onde eu comecei e finalizei com três correntes. Vou trabalhar aqui, ó. Um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Vou passar aqui dentro do Vzinho. E vou trabalhar, ó. Um. Dois. E três pontos baixos. Vou passar aqui, onde eu fiz as quatro correntinhas. E vou trabalhar, ó. Uma. Duas. Três. E quatro pontos baixos. O tanto de correntinha que tinha na carreira anterior, você substitui por pontos baixos, tá bom? Agora, aqui, a gente vai trabalhar assim, ó. Uma. Duas correntes. Eu vou laçar a agulha. Aqui tem sete pontos altos. Eu vou pular um, dois, três. No quarto ponto, eu vou inserir a agulha, ó. E vou fazer aqui, ó. Um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Venho aqui, ó. Passo a agulha aqui por dentro. Puxo o fio. Faço um ponto baixo. Fazendo aqui, um ponto alto e um picô. Uma correntinha. Laço a agulha. No mesmo lugar. Um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Insiro a agulha aqui, ó. Passando por dentro. Puxo o fio. Faço um ponto baixo. Um outro picô. Dois pontos altos e o picô. Uma corrente pra separar um ponto e outro. Laço a agulha. No mesmo lugar. Um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Volto aqui, ó. Passo a agulha por dentro desses dois espacinhos aqui. Puxo o fio. Faço um ponto baixo. Uma corrente. Laço a agulha. No mesmo lugar. Um ponto alto. Subo uma, duas, três correntes. Volto aqui, ó. Passo por dentro das duas argolinhas aqui. Faço um ponto baixo. Uma corrente. Laço a agulha. No mesmo lugar. Um ponto alto. E o picô. Uma, duas, três correntes. Volto aqui. Ó. E faço o picô. Uma, duas correntes. Venho aqui nas quatro correntinhas, ó. E vou fazer um ponto baixo. Uma. Duas correntes. Passo aqui dentro do Vzinho. Corrente não, pontos baixos. Me perdoe. Vou fazer um, dois, três pontos baixos. Vou passar aqui do outro lado. Um. Dois. Três. E quatro. Uma, duas. Laço a agulha. Um, dois, três. No quarto ponto. Um ponto alto. Três correntes. O picô. Uma corrente. Laço a agulha. No mesmo lugar. Um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Faço o picô. Uma corrente. Laço a agulha. No mesmo lugar. Um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Volto no mesmo lugar. Um ponto alto. Uma corrente. Laço a agulha. Uma, duas, três correntes. Volto no mesmo lugar. Faço o picô. Uma corrente. De novo. Laço a agulha. No mesmo lugar. Um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Volto e faço o picô. Uma, duas correntes. Salto aqui, ó. Pra aqueles... Pra aquelas quatro correntinhas. E vou trabalhar aqui os pontos baixos. Então, vai ficar assim, ó. Essa seria a última carreira, ó. Olha. É aquilo que eu te falei. Você pode ir repetindo essas duas carreiras aqui, né? Alternando pra ficar o tamanho do... É, do barrado que você quiser aí. Mas, essa última carreira é só isso, ó. Olha aqui. Ó. Aqui são os cinco pontos altos com o picôzinho. Ó. Aí, vai ficando assim, ó. Olha isso. Tá bom? Eu vou finalizar a minha aqui, pra ver quantos picôzinho que vai dar. E já volto com você. Barradinho finalizado. Olha aí. Deu certinho, né? Finaliza aqui com pontos baixos. Igual a gente começou aqui. E nesse meu paninho aqui, deu, ó. Uma, duas. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro motivos. Uma gracinha, né? Olha isso. Aquilo que eu te falei. Você pode fazer maior. Pode repetir as carreiras aqui. E deixar essa última pra finalizar aí o tamanho que você quiser. Tá bom, meus amores? Não esquece de deixar o seu like. Se não é inscrito aí no canal, se inscreva. Um grande abraço. E até nosso próximo trabalho, se Deus quiser. Com mais barradinhos aí, tá bom?